O primeiro dom do Espírito Santo é a palavra de sabedoria. Este é um dom muito importante. Esse foi o dom que Salomão pediu a Deus. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a palavra de sabedoria irá se manifestar conforme a necessidade. Todos possuem certa dose de sabedoria. Uns são muito sábios, outros nem tanto. Mas a sabedoria dada pelo Espírito Santo é totalmente diferente da sabedoria do mundo. Sabedoria é a capacidade de encontrar soluções para os problemas e a maneira certa de agir para alcançar os objetivos de Deus neste mundo. Em muitas passagens bíblicas, vemos o dom de sabedoria se manifestando. É o caso em que trouxeram até Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Um pecado que era punido com a morte. Os que trouxeram a mulher disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Você pode ler isso ali em João, capítulo 8, lá no versículo 4. Os inimigos de Jesus tinham a certeza que iriam fazê-lo cair em contradição. Pois, se ele mandasse apedrejar a mulher, estaria indo contra os seus próprios ensinamentos sobre o perdão e o amor ao próximo. Mas, se por sua vez, o Senhor Jesus mandasse deixá-la ir embora, estaria indo contra a palavra de Deus. Nesta hora, o dom de sabedoria se manifestou. O Senhor Jesus resolveu o problema de uma forma rápida e simples, dizendo Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Você pode ler isso ali no Evangelho de João, no capítulo 7. A Bíblia diz que, ao ouvirem essa resposta, um por um foi saindo, ficando apenas o Senhor Jesus e a mulher. É algo maravilhoso ter o Espírito Santo para nos ajudar. Todos os que se entregam verdadeiramente ao Senhor Jesus e são batizados com o Espírito Santo, têm o dom de sabedoria à disposição. Mesmo que a pessoa não tenha tido oportunidade de estudar, com o Espírito Santo ela será mais sábia que os sábios deste mundo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Deus fez o mundo com sabedoria. Ela vale mais do que o ouro e a prata. Quem a possui vive calmo e tranquilo. Para tê-la é só buscar o Espírito Santo. Se você está enfrentando algum problema, alguma luta na sua vida e precisa de ajuda em oração, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. E eu estarei com toda a fé orando por você. Se você não é um inscrito no nosso canal, aproveite agora e se inscreva. É muito fácil. Clique no botão inscrever-se ou assinar e você estará inscrito aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma oração ou mensagem que colocamos aqui diariamente, ative o sininho. E se você gosta do nosso canal, sempre deixe o seu joinha, o seu like. E aproveite e compartilhe essa mensagem com aqueles que você conhece. Em breve estaremos com mais um vídeo falando aqui a respeito dos dons do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida.